Seja bem-vindo a mais uma transmissão da Camargo Agronegócios. Em instantes, o início de mais um leilão. Se você ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, então aperte o botão de inscreva-se, que fica aqui do lado direito, e clique no sininho para receber as notificações das nossas transmissões. Informações e cadastros Camargo Agronegócios. 499-8402-3763 Siga-nos em nossas redes sociais. Arroba Camargo Agronegócios Atualize sempre sua transmissão durante o leilão, apertando a tecla F5 do seu teclado. Camargo Agronegócios A visão do agronegócio que você conhece e o resultado executado por quem você confia. A partir de agora, pelas lentes da Imagem TV, na sua tela em alta qualidade, mais um leilão virtual da Camargo Agronegócios. A partir de agora, pelas lentes da Imagem TV, na sua tela em alta qualidade,